Em Rolim de Moura, a possível terceirização da saúde pública por meio de licitação tem sido alvo de muitos comentários por parte da população e de servidores da área, em especial do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Zona da Mata. Para o Executivo Municipal, a terceirização dos serviços públicos de saúde se torna mais viável para a população. O fato de a gente estar tentando essa listação de terceirização de serviços médicos é para que a gente possa trazer a saúde pública mais perto do paciente. Hoje eu observo que, por exemplo, um filho teu precisa de uma pequena cirurgia. Ele tem que aguardar a vaga no hospital regional ou em Porto Velho. E todo mundo sabe que está congestionado, a fila está grande. Então a nossa intenção é contratar esses especialistas para que essa cirurgia seja feita aqui próximo de casa. Que esse paciente não viaja para Cacau, Porto Velho e fica na espera para poder fazer essa cirurgia. O prefeito ainda informa que o Ministério Público de Contas do Estado de Rondônia expediu uma notificação recomendatória coletiva para todos os municípios do Estado quanto à terceirização. E não somente à Rolim de Moura. Nós entendemos que o processo é público, ele tem lisura dentro da licitação e outra coisa. Tanto é que tem lisura e que participou, foi um pregão aberto e participou 14 empresas. A empresa que ganhou eu não conheço, eu não sei quem é. Mas nós entendemos que ela vai fazer um serviço de qualidade até porque nós vamos ter todo um aparato de fiscalização em cima disso para cuidar bem das pessoas, cuidar bem do nosso povo, que esse é o nosso objetivo. De acordo com o prefeito, o processo de licitação foi encerrado no último dia 6 de dezembro do corrente ano pela empresa ganhadora da licitação. E resta agora a apresentação de algumas recomendações exigidas pelos órgãos competentes do Estado. Nós não estamos aqui para perseguir servidor, não estamos aqui para perseguir médico concursado de forma alguma. Eles vão continuar fazendo o papel deles dentro das unidades, dentro do hospital, dentro da UPA, igual sempre fizeram. Nós só queremos contratar um corpo técnico de profissionais médicos que venham trabalhar as especialidades e as cirurgias fazer dentro de Rolim de Moura. Eu não vejo mal nenhum nisso. Deixa eu mostrar aqui por onde esse processo ele percorreu, entendeu? Aqui são os setores que ele percorreu, dá para poder observar aqui, entendeu? São as secretarias, os órgãos que ele percorreu dentro da prefeitura. Então não teve nada obscuro, não teve nada na calada da noite. É um processo que começou no dia 15 de agosto e ele correu o seu trâmite normal. Quanto à empresa ganhadora desta licitação, a população questiona a questão de custo para o município. A que valor pode chegar isso mensalmente? Então, se falam numa licitação na calada da noite de 40 milhões. Não é verdade. A empresa ganhou esse certame por um valor de 21 milhões. Entendeu? O valor é de 21 milhões. 40 milhões era estimativa, mas a empresa ganhou por 21 milhões, que nem eu disse, 98 reais a hora e 138 para especialidade. Então, tudo que aconteceu até agora é um disco que me disse. E nós não vamos pegar essa pilha, nem debater, nem discutir com ninguém. Estamos aqui para poder esclarecer os fatos como estamos aqui esclarecendo para você, que nos procurou e cada vez que você, vocês da imprensa nos procurar, a gente vai sentar, vai olhar no olho de vocês e vai explicar para a sociedade o que acontece dentro da nossa gestão.